Bom dia! Cuide do seu ninho familiar. A antroposofia define a família de maneira muito bonita. Ninho familiar. Esta palavra ninho me remete a acolhimento, aceitação e amor. Quero que você pense nisto. Na família reside uma relação eterna, porque tem amor. Se tem amor, é eterno. Entenda a importância da preservação e do cuidado desse ninho. Preste mais atenção às necessidades da sua família, aos pedidos que indiretamente as pessoas fazem. No fundo, eles se resumem a uma coisa só. Todas as pessoas necessitam de carinho, atenção e afeto. Todas precisam de amor.